Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Pera aí gente que eu tô, eu tenho que se inscrever aqui no meu canal aqui Aqui né, no celular que eu tô gravando Ae, desbugou que tava dizendo que não dá Olha gente, olha o barulho Olha, cliquei no link na descrição, vou se inscrever aqui também Olha gente, eu vou falar pra minha mãe Então tudo na descrição do meu segundo canal Jogos também, curtinho também Mãe, se inscrevi no meu canal e no meu segundo canal Que é a Erika Conceição, o segundo canal É, olha o link do meu canal Link do meu canal Tá bom, obrigada Tá gente, então Então gente, eu vou deixar o link de todas as coisas Tá bom E, gente, já se inscreve no meu canal e no meu canal Meu segundo canal Tá, gente, eu vou assistir vídeo agora na televisão Eu não sei o que, mas eu posso fazer vídeo de 24 horas Gente, eu vou fazer vídeo de 24 horas no dia No quarto, no outro quarto, no céu Na sala, na cozinha Gente, é muito legal Eu vou fazer vídeo de 24 horas lá na rua Não, gente Eu vou ter que dormir lá, mas eu não vou não Só vou fazer aqui no encarimento Então, gente Pera aí, o vídeo já Tá, agora que é o terceiro vídeo É Então, gente Espero que vocês gostaram Se gostou, já Deixe seu like, se inscreva no canal Pede sininho, se não pede, deixe seu vídeo novo E também, gente Lá no meu segundo canal Vai ter o link Não Consegui acessar o canal aqui Mas eu vou trocar meu nome Pera aí Gente, ó Eu vou mostrar qual o nome Vai ser o meu canal Canal Meu nome do meu canal É Felipe Pera Colocou errado Filipe 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 E o que mais? Na Sumento, né Sumento O meu Último Que é o meu último Sobrenome Mas tem um resto Que é o do meio Que é Conceição Gente, meu nome é completo É Filipe Conceição Nascimento Porque eu só vou colocar Nascimento Porque Filipe Só vou colocar Filipe Nascimento Porque Gente Eu consigo Acessar o meu canal Aqui lá no meu tablet Então, vou Colocar esse nome Eu vou Trocar Aqui Pra Aqui Aqui Youtube Chanel Que é o meu canal Tá bom? Vou deixar aqui Descrição Youtube Chanel Que esse aqui É o meu 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 Peraí Meu canal Nossa Meu canal Meu Segundo Segundo Canal Canal Pronto Meu Segundo Canal Clica Aqui Se você Consegue Acessar Isso Aqui Hoje Isso Já Vem Não Eu Não Sei Tá Não Segundo Olha Aqui Já Postou Meu Posto Aqui Meu Vídeo Gente Eu vou Deixar Um Link Do App Mod É Pois Eu Gravo Meu Ví Mais Do Ví Peraí Eu Peraí Eu Não Consegui Mas Eu Vou Ver Vídeo De Como De Colocar Link No Incrição Escreva Meu Chrome App Mod E Clica No Primeiro Link Ó Tá Bom Quando Agora Eu Já Sei Então Eu Quero Ativar Os Comentários Gente Eu Não Sei Que Eu Ativa Peraí Durações Peraí Eu Quero Ativar O Comentários Eu Já Ative Lá Já Pode Lá Ou Também Pode Deixar O Link No Fixado Né Deixar A mão está tudo bem Tá, gente, olha Se... Peraí Se o que aconteceu se eu desativar a lei Hein, gente Tô, 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 tô Curioso, tô acenoso Vai ativar o chat, gente? Vai ativar o chat? Eu não sei Olha o tutorial aqui Ó, se eu seguir esse canal aqui Tem link na descrição Eu não sei se eu vou Tá, gente Então tudo na descrição Meu canal, meu segundo canal Eu não deixei Olha, eu não deixei nada Aqui, tá bom Gente, vocês estão vendo que eu peguei do like, tá bom? Essa é a minha animação aqui que eu não gostei Eu fiz Meio burro Porque eu não escrevi nada Só escrevi Esse aqui é a animação Um, quarto e um É no Drawing Cartons dois Gente, olha Só pra te falar essa animação era eu gosto dessa animação mas não tanto e o vídeo e o vídeo não acontece nada eu fiz essa animação do Siren Head que eu tenho esses dois mas eu vou desbaixar então eu não vou ter eu vou lá pra sala não é porque já que só porque eu também a minha maçã eu pra lá desliga a luz peraí eu vou tomar a luz aqui já não eu não gosto de vergonha você conhece me deixa o vídeo tá essa animação é bosta também que gente olha eu faço todas as personagens andando andando com a perna parada porque eu não sei é muito trabalho pra fazer ele andando e pra cá tá lembrando tudo tá tá é porque eu estou eu não sei o mesmo mesmo é assim mesmo que eu não sei o mesmo é que eu fiz A gente pediu o afastamento da Daniel Sogueira uns 6 vezes e concluiu que era uma motivos da perda do... Eu não sei onde estava, mas eu não entendo. A gente pediu que saiu do vídeo de tempo. A gente pediu que não sabe. Não, deixa eu deixar o link na descrição, vou deixar só no meu segundo canal e esses Os dois jogos Tá, então, gente Foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já deixa o seu like Já no canal Não, é, perto de mim Tchau Gente, é, lembrando Tudo numa descrição E no Instagram também Deixa eu ver se dá pra colocar o hotel Ó, o perfil é assim Tá, ó Ó Que é A minha mama no Instagram é Erica Nazaré O ex-pro do STF, Alexandre de Moraes, que tirou hoje o sentido de novos documentos do inquérito sobre atos antidemocráticos A investigação indica que derras do governo federal Podem ter abastecido sites com jornalistas responsáveis por desinformação Mensagens contra a estabilidade democrática e pela propagação Copiado Tá, então, gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado E tchau Vou deixar o Instagram na descrição Obrigado 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 o seu gel.